Bem-vindo à comuna do Ibidipoca. Somos um projeto socioambiental, experimental, focado num homem e sua casa, o planeta. Dedicamos 99% do nosso território ao processo de Rewild, recuperação da flora e fauna nativas da Mata Atlântica. A Péu de Bike vem a desvendar esse mundo de solo fértil para tantos projetos. Entre no ritmo suave de Minas. O Village é uma novidade da comuna. Voltada para aqueles que querem experimentar a vida em uma comunidade do interior, fica localizada no Mogol, uma charmosa vila habitada por apenas 25 pessoas. Ao se hospedar no Village, você vê a construção de um de nossos projetos. O resgate de uma vila, a valorização da cultura local e o investimento no empreendedorismo. Rios de águas límpidas, imersão na natureza e convívio com os moradores são os ingredientes da experiência Vila de Mogol. Localizado a 9 quilômetros do Engenho, o Mogol tem vida própria. Todas as refeições são inclusas e servidas no restaurante Yuca, que preza por uma alimentação saudável, orgânica e vegetariana. No cardápio, há sofisticação, frescor e saúde. Mas se preferir, as refeições do Yuca podem ser servidas em sua casa. O Wellness faz parte da nossa filosofia. Diariamente, oferecemos passeios programados, guiados a pé e uma prática de yoga. Aproveite os seus dias aqui também para tomar banho de cachoeira, ver o pôr do sol no mirante, fazer caminhadas e ler um bom livro na rede. Mas você também pode personalizar a sua estada. Alugue uma de nossas bikes assistidas ou cavalos para explorar a região. Se quiser uma refeição intimista, contrate o personal-chefe para preparar na sua acomodação. Você também pode escolher um dos cenários naturais para almoçar, fazer um piquenique ou celebrar momentos únicos. Imagine celebrar um momento especial ao pé de uma cachoeira, contemplando o pôr do sol no mirante, ou até mesmo em uma gruta iluminada por tochas e castiçais. Todas essas possibilidades de serviços personalizados e tarifas podem ser consultadas com o nosso anfitrião, que sempre estará disponível para tirar as suas dúvidas e te ajudar no que for necessário. Desfrute dessa experiência! Desfrute dessa experiência!